Estamos dispostos a fazer desse momento a grande retomada da força ancestral, da alma e espírito brasileiros. Nunca mais um Brasil sem nós. Ministra, muito obrigada pela sua disponibilidade de falar com a gente, é muito importante. E eu queria que você nos dissesse o que representa o Ministério dos Povos Indígenas. Olha, o Ministério representa uma retomada do Brasil pelos povos indígenas. A gente nunca esteve nesse lugar, nunca existiu indígenas participando da gestão do governo. É uma pasta no alto escalão, e o Ministério para nós é trazer os povos indígenas para esse protagonismo, para a centralidade das políticas públicas, para a centralidade da pauta ambiental e importante não só para o Brasil, mas acho que é uma importância global ter povos indígenas nesse lugar de protagonismo. Você algum dia imaginou a criação desse Ministério? Como que foi essa concepção? Olha, a discussão de Ministério Indígena já vem de algum tempo. Não é a primeira vez que a gente discute a criação de um Ministério Indígena. E agora mesmo, depois que foi criado, a gente viu o resgate de uma iniciativa do deputado Mário Juruna, ainda solicitando a criação do Ministério. Essa pauta não avançou, não houve interesse. E depois, em 2001, logo após a marcha dos 500 anos, já se discutia a criação do Ministério Indígena. Mas nunca houve um interesse, nunca houve um presidente que desse essa atenção. E agora, o presidente Lula decide criar o Ministério e ainda coloca a pauta indígena no centro do debate no seu governo. Então, isso para nós é uma realidade que foi efetivada agora, mas que já vem também de discussões de lideranças que estiveram à frente do movimento antes de nós. E como que foi essa conversa, essa negociação com, na época ainda, o candidato Lula? A decisão de criar o Ministério foi iniciativa do próprio presidente Lula. Quando ele ainda, na pré-campanha, veio no acampamento Terra Livre, a meu convite, e ali, na conversa com ele, eu falei, presidente Lula, a gente quer participar do seu governo. Nós queremos ocupar lugar no Ministério da Saúde, da Educação, da Cultura, da Justiça, do Meio Ambiente. A gente quer participar em cargos estratégicos no seu governo. Então, eu falei isso para ele e ele ficou muito prestativo no que eu estava dizendo. E falei desse abandono que foi o governo Bolsonaro, falei de todo o desmonte da política indigenista, dos retrocessos, da retirada dos espaços de participação que a gente tinha. E daí, na hora que ele foi falar, ele disse logo, eu já sei, tive uma ideia, vou criar o Ministério dos Povos Indígenas. Então, quando ele falou e nós, opa, então muito melhor que se crie o Ministério. Mas isso também não vai, não pode inviabilizar a participação indígena em outros ministérios, até porque a gente não quer ficar ali num lugar segregado. Então, claro, para nós foi uma novidade, mas que foi acatada muito bem pelo movimento indígena. E ele segue dizendo que ele tem esse compromisso, que ele quer fazer muito melhor do que o seu governo anterior, que agora é o momento da reparação dessa negação de direitos dos povos indígenas, que não vai fazer mais nada sem que tenha participação indígena, né? E, inclusive, tem afirmado a retomada da demarcação das terras indígenas. E nós estamos agora nesse levantamento para apresentar para que haja, né, mesmo a assinatura de demarcação de terra logo nos 100 primeiros dias. Como que está essa movimentação? Tem alguma meta de demarcar um determinado número de terras indígenas? E quais seriam essas terras? Na transição, a gente elencou ali 13 terras. São 13 processos que já estão concluídos. Não há nenhum impedimento jurídico ou administrativo. Já está com o estudo pronto. São processos que já estiveram na mesa do ministro Sérgio Moro, quando foi ministro da Justiça, mas ele simplesmente devolveu os processos para a FUNAI pedindo revisão. Então, a gente retoma esses processos, damos uma atualizada e eles estão realmente concluídos, né? Nós vamos começar por essas. São terras indígenas que estão na Bahia, na Paraíba, no Ceará, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Amazonas e Acre. Então, a gente quer agora já colocar para o ato de assinatura, de homologação para essas metas prioritárias do governo Lula. E após essa homologação, nós estamos agora concluindo o levantamento das terras que estão já no ponto de assinar a portaria declaratória. Que já estão com o estudo pronto, né? E assinar a portaria declaratória. E agora vai ser assinada aqui no Ministério dos Povos Indígenas, né? Não mais no Ministério da Justiça. E na FUNAI, né? Deputada Joênia também já se comprometeu ali de olhar esse mapeamento e já criar os primeiros GTs, né? Assinar os primeiros GTs para começar novos estudos de territórios que não têm ainda nenhuma providência. Para a gente poder ter esse plano, né? Esse plano de quantas a gente vai poder avançar a cada ano desses quatro anos da nossa gestão. E quais são as prioridades? Além das terras indígenas, quais são as outras prioridades do Ministério? Nós queremos um plano de demarcação, que vamos olhar esses mapeamentos, né? Todo. Um plano de desintrusão dos invasores. A gente vai apresentar também um plano de desintrusão dos invasores, né? Onde tem garimpeiro ilegal, madeira ilegal, como o território Yanomami, em Roraima, né? Que é um dos casos mais graves que a gente tem ali, né? São 20 mil garimpeiros dentro do território Yanomami. Não é uma tarefa fácil, né? Tem que ser uma ação transversal com outros ministérios da Justiça, do Meio Ambiente, da Defesa, né? Mas nós estamos colocando aí como uma das prioridades o Vale do Javari, né? Essa situação de violência ali, onde foi esse cenário do brutal assassinato de Dom Filipes e Bruno Pereira. Assim, a investigação parou, né? Não tem resultado ainda concluído. E os indígenas lá seguem ameaçados, perseguidos pelos invasores, né? Nós temos aí o território Muduruku, né? Por exemplo, Guajajara, Arariboia, no Maranhão. Que estão no mesmo patamar de violência e de ataques ainda e perseguição aos indígenas, né? Bom, nós temos a questão da saúde indígena também, que está numa situação grave. Recebemos a CESAI sem o orçamento completo ainda para 2022. Então, tem aí a falta de repasse de recursos para as conveniadas que exercem a atenção básica da saúde, né? A própria aquisição de insumos, né? De logística, alimentação, pagamento de equipe, trabalhadoras, trabalhadoras, né? Estão totalmente comprometidos. E a gente já conversou com o Ministério da Saúde, né? Para que a gente possa garantir o repasse desse recurso que falta para as conveniadas e recompor o orçamento para 2023. Que houve uma redução de, em média, 60% do orçamento público da saúde indígena. E a gente está vendo uma forma já de garantir a recomposição na PEC da transição, né? Esse orçamento da saúde. Porque tem uma situação grave ali de crianças subnutridas e mortes, né? Por subnutrição e diarreias. É uma ação conjunta do Ministério da Saúde com o Ministério dos Povos Indígenas para a gente poder ter mais agilidade em realizar ações ali que possam salvar vidas, né? Nessa questão da violência, eu queria saber, do ponto de vista da questão da impunidade, todos esses casos, qual que é a meta do Ministério para essa questão e a atuação? É, nós estamos num diálogo muito próximo com o Flávio Dino, né? Que é o Ministro da Justiça. E ele está totalmente empenhado também de apresentar um plano de combate à violência e à impunidade. Porque é preciso ter uma retomada das investigações de tantos crimes que aconteceram e que ninguém foi penalizado por isso, né? É também previsão nossa aqui de fazer uma busca. O doutor Eloy Terena, que já foi anunciado aí como o secretário executivo, está trabalhando nessa questão do levantamento dos indígenas encarcerados, né? E dos indígenas assassinados em todo o Brasil, para a gente poder ter esse levantamento, ver qual a etapa que está cada uma das investigações e a gente tentar alavancar, né? Um pouco disso. É preciso ter um início, né? De penalidade para que sirva como exemplo aí, né? Para se evitar essa violência. Até porque essa violência acontece por conta da certeza da impunidade, né? Então a impunidade promove essa violência contra os indígenas. Quais são os principais desafios para, de fato, concretizar essas metas e essas urgências e emergências? Primeiro, acho que é a questão orçamentária. Até porque para cada uma dessas ações a gente tem que ter a previsão orçamentária, né? Para garantir a estrutura para a gente promover essas ações, né? E nós estamos recebendo, né? O nosso ministério ainda sem um orçamento definido, né? E outros ministérios que a gente vai precisar fazer essa ação articulada com recursos reduzidos. A gente está conseguindo conversar muito bem e tentar entender ali o que a gente estabelece como emergência. Como enfrentar esse congresso? A gente sabe que tem vários projetos de alinhadamento no congresso que são contra o meio ambiente e os direitos dos povos indígenas. Sim, o congresso é sempre o maior desafio, né? A bancada ruralista mais forte, né? E eles se somam ali em tudo que é para fazer retrocesso. Mas nós estamos muito confiantes também na nossa bancada, né? A bancada do PSOL, a bancada do PT, né? Essa bancada de esquerda ali que é pequena, mas é muito combativa. Então nós vamos ter que trabalhar muito em parceria aqui no Executivo e a nossa bancada aliada no Congresso, né? Para que a gente evite a aprovação dessas medidas que flexibilizam a legislação ambiental, né? Que retiram direitos. Então é um momento de muitos desafios, mas estamos vendo também que é um momento de muita oportunidade. Acho que é um momento também de sensibilização, né? Onde a gente precisa conversar sobre o que realmente interessa, né? O mundo inteiro discutindo mudança climática, não podemos ir na contramão do que tem que ser feito, né? Para reduzir essas emissões. E aí para isso é preciso que mesmo esses ruralistas, eles caiam na real, né? Que o prejuízo não fica só para nós indígenas, né? Fica para eles também. Aí o setor de mineração também sabe que tem uma pressão muito grande do setor de mineração com esses parlamentares, né? Para aprovar essas medidas aí que autorizam mineração em terras indígenas. Mas, inclusive, com essas mineradoras, o movimento indígena vem fazendo uma conversa nesse sentido de sensibilizar e pedir a responsabilização. Saíram algumas críticas, até mesmo dentro do movimento indígena, falando que você, pela sua postura tão combativa, que seria essencial ali no Congresso, né? E com a nomeação para o Ministério, você não vai estar ali dentro do Congresso. Tem a Célia, mas enfim. Teve alguns comentários falando desse desfalque dentro do Congresso. Queria ver como que você entende essas observações e como que isso pode ser revertido. É natural, né? Essa reação, porque realmente houve muita expectativa das pessoas, em geral, para que eu estivesse ali no Congresso, né? Continuando, assim, com essa força que eu sempre dediquei ao movimento indígena, com essa combatividade que eu coloquei no próprio Congresso, mesmo sem ser deputada, né? Eu só faltava ser diplomada, mas eu estava ali permanente, né? A gente lançou uma bancada grande nas eleições e, infelizmente, foi eleita só eu e a Célia. A gente poderia ter eleito muito mais indígenas, né? E, claro, a Célia, ela é muito potente, muito comprometida também. E, para nós, foi importante, como ficamos só nós duas, né? Era importante ter a bancada do COCA no Congresso e no Executivo, no Legislativo e no Executivo. Porque aqui também vai precisar fazer esse contraponto, esse diálogo com os outros ministérios, né? Então, para nós, foi tranquilo, assim, essa conversa entre nós, para que a bancada do COCA estivesse em outros lugares, né? Também. Então, um voto a menos ali, né? Não vai ter. Porque a pessoa que me substitui vai ter as mesmas posturas, as mesmas decisões, né? E vai continuar apoiando tudo que eu também apoiaria, né? O que foram esses quatro anos do governo Bolsonaro? Quatro anos do governo Bolsonaro foi trágico para a política indigenista, para os povos indígenas, para o meio ambiente, para os direitos humanos, né? Para as mulheres. Foi um governo que trouxe terror para a sociedade, né? E também para os servidores, servidoras públicas. Todo mundo trabalhava muito assustado, amedrontado, perseguido, né? O povo teve muito medo de perder os empregos, porque ninguém podia nem tirar uma foto com alguém que fosse de movimento, que já estava ameaçado de ser demitido, né? Então, foi um momento de muito pânico, realmente, né? De muito pânico, de incitação à violência. Esse discurso de ódio fez aumentar muito essa violência, porque as pessoas se sentiram muito respaldadas, né? para praticar esses atos de violência e de racismo. Então, realmente, foi um inferno, né? Tudo que a gente falava era monitorado por eles, né? Tudo. E nós fizemos muita denúncia. Eu fiz muita denúncia desse governo Bolsonaro pela negligência durante a pandemia. A pandemia foi o momento que a gente mais se contrapôs, assim, né? Contra essa ausência do governo federal. Então, eu pus mesmo a cara de frente, chamei de genocida e falei que a gente ia denunciar em Haia, denunciamos, né? No Tribunal Penal Internacional de Haia. Então, o general Heleno começou a me ver como uma ameaça ao governo, né? E me ameaçava no Twitter, dizendo que eu tinha que ser presa. Foi terrível. Eu nunca tive medo, né, dessas ameaças, porque eu não devia nada. Eu sabia que eu estava certa, então, isso não me abalou, né? Eu vivi um momento de muita perseguição do presidente da FUNAI, do general Heleno do GSI e do coordenador do DSEI do Maranhão, né? Que também era militar. E ele ficava incitando os grupos indígenas para se colocarem contra mim, para se posicionarem contra mim, né? Então, realmente, foi quatro aninhos aí de... Né? Volta por cima agora, estou aqui como ministra, hein? Algum dia você imaginou? Não. Eu nunca me imaginei ministra, eu nunca me imaginei deputada, até porque a minha atuação no movimento indígena sempre me realizou muito. Eu sempre gostei de ser liderança, de articular, de mobilizar, de fazer esses diálogos entre o movimento, entre parceiros, parceiras. Isso eu sempre fiz naturalmente, né? Então, isso por si só já me realizava ali, dentro do movimento. Quando eu decidi ser candidata em 2018, foi já para a gente começar a discutir a participação indígena na política. E, a partir dali, eu sabia que a gente ia fortalecer, né? Essa discussão dentro do movimento indígena. E, em 2022, eu também não queria candidatar, eu não tinha vontade de ser deputada, eu não queria ir para o Congresso, mas eu fui por uma necessidade, né? De ter indígena participando mesmo, diretamente, né? Foi uma vitória gigante, né? Ser eleita no maior estado do Brasil, né? Maior estado da América Latina. Foi uma vitória ali gigante mesmo em São Paulo. Então, a partir dessa minha vitória em São Paulo, com a possibilidade de vir para o Ministério, inicialmente também titubeei ainda, se eu ficava lá, se viria para cá. Mas, depois, numa análise mais geral, eu acabei tomando a decisão de vir para o Ministério mesmo, né? Para poder a gente ocupar também esse lugar no Executivo. Eu queria entender como que a expectativa do Ministério de atuar de maneira com outros ministérios, ontem na posse da ministra Marina, né? O ministro da Casa Civil sinalizou isso, de que o meio ambiente não vai ficar para o final, como acontecia em todos os projetos de infraestrutura e em todas as coisas, como algo ali meio relevante, ele fez essa promessa pública de que isso vai mudar. Esse compromisso também foi assumido com o Ministério dos Povos Indígenas para os projetos que têm impacto e queria entender como que você vê essa mudança. Nossa, foi, acho que é a primeira vez na história do Brasil que a Casa Civil fala em transversalidade. Foi muito importante essa afirmação do ministro Rui Costa, porque a gente entende que realmente há agora uma conexão, né? da Casa Civil com esses ministérios que precisam dessa transversalidade, né? E com os povos indígenas, né? Isso foi tratado diretamente com o presidente Lula, né? E ele disse, eu não estou brincando de apoiar os povos indígenas, né? Eu quero estar junto, eu quero fazer alavancar a demarcação de terras indígenas, proteger os territórios de vocês, acabar com essa matança, né? Então, assim, essa fala dele também, para nós, é muito importante, né? Então, nós estamos muito confiantes que nós vamos trabalhar sim, sabe? Conjuntamente com a Casa Civil, com o meio ambiente, com a saúde, com a justiça, igualdade racial, mulher. Tem sim esse comprometimento, né? Diretamente do presidente Lula e também da Casa Civil para garantir esse orçamento para o nosso ministério. Qual é o seu sonho? Olha, meu sonho é justiça e liberdade para os povos indígenas, que historicamente estão injustiçados, né? E a demarcação de terras indígenas é o primeiro passo para isso, né? Para essa liberdade. Como acabar com o preconceito contra os povos indígenas no Brasil? Olha, acho que esse ano nós demos um passo importantíssimo, né? O nosso projeto de aldear a política não é somente sentar numa cadeira, mas é provocar essa mudança de consciência nas pessoas, né? E eu acho que a nossa presença no executivo, no legislativo e logo em seguida no judiciário, como a gente está defendendo também, né? Indígenas assumindo cargos estratégicos, mostrando que somos capazes, né? Que estamos aí fazendo parte de tudo isso, né? É uma forma também já de garantir o respeito, né? Então, eu acho que vem a partir disso, né? Assim, agora dessa oportunidade que a gente está tendo do Brasil conhecer a gente. Porque infelizmente, mesmo nós sendo povos originários, ainda somos muito desconhecidos dentro do nosso país. Demarcação! Já! Demarcação! Já! Demarcação! Já! Demarcação!